A Fiat começou a reagir à grande concorrência no segmento de entrada. A montadora acaba de lançar o Mob Drive e a repórter Beatriz Brito estava lá para conferir. O consumidor brasileiro está cada vez mais exigente quando o assunto é carro. E a Fiat, sabendo disso, acaba de lançar o novo Mob Drive GSR 1.0 automático, que reúne segurança e conforto. É claro que o Bahia Motor conferiu tudo e você vai ver agora. E o que já era bom, conseguiu ficar ainda melhor. É claro que eu estou falando do Mob GSR 2018 automático. Quem vai conversar com a gente é Ricardo Dilser, assessor técnico da Fiat. Ricardo, conta mais detalhes desse carro para a gente. Na verdade, a gente está entrando agora, já no ano 2018, para a versão do Mob aqui. Nós temos a versão Drive, que é essa daqui, com motor Firefly de três cilindros, que acaba de ganhar o câmbio automatizado GSR. Esse é um novo patamar agora de conforto para quem utiliza o carro nos grandes centros, que a gente fala da faculdade para a academia, da academia para o trabalho, do trabalho para casa, né? E a gente está convivendo cada vez mais com o trânsito. E a gente está convivendo cada vez mais com o automóvel. Então, nada mais justo nesse momento do que você ter um Fiat Mobi, que é um carro de baixíssima manutenção, fácil manobrabilidade, você estaciona o carro em qualquer lugar, não precisa ficar disputando mais a vaga do shopping, nada disso. É um carrinho fácil de manobrar. Nessa versão aqui, com a direção elétrica, super macia, bem facinho de usar. E com a vantagem do câmbio automatizado. Esqueça a embreagem, não tem mais o que ficar trocando de marcha. Basta apertar um simples botão e o carro se movimenta com o maior conforto possível. Falando de economia, que é um ponto que o consumidor sempre observa, o que é que esse carro tem a oferecer? O interessante de tudo isso é que quando o Mobi ganha a transmissão automatizada, além do conforto, ele passa a ser o carro 1.0 mais econômico do Brasil. Então é uma tecnologia que alia o conforto de dirigir, pois você não tem mais a embreagem, nem a função de ficar trocando de marcha. E de quebra você ganha o carro mais econômico 1.0, que hoje faz muita diferença com o preço da gasolina onde está. O consumidor que levar o Mobi para casa, o que ele vai estar levando além de um belíssimo carro? Ele tem hoje um carro que é o amigo dele no trânsito da grande cidade. Então você tem conectividade dentro do seu smartphone, que é o seu companheiro diário. Então o seu smartphone passa a ser a central multimídia do carro. Você tem uma manobrabilidade muito fácil, porque você tem direção elétrica para manobrar, é facílimo. O carro tem um espaço ideal para andar na cidade. E agora com o motor Firefly de três cilindros, você tem muita economia de combustível e com a transmissão automatizada, ainda mais conforto. O Mobi Drive GSR gera diversos benefícios para o cliente. E é claro que Adriano Rezende, diretor de marketing da Fiat, vai contar para a gente que benefícios são esses. O Mobi Drive com o câmbio GSR, através do seu desenvolvimento e de tudo que foi modificado no câmbio, o que isso tudo gera na ponta final, tirando a questão técnica, a questão mais tangível, para o cliente. O nosso consumidor, ao dirigir um Mobi Drive com o câmbio GSR somado ao motor Firefly, ele vai ter um produto que vai entregar para ele conforto ao extremo. Conforto na hora de passar as marchas, conforto na hora de conduzir o veículo. Um carro mais na sua mão, um carro mais no seu controle, no seu comando. Por passagem de marchas mais macias, mais agradáveis, mais silenciosas. Ou seja, ele vai ter um carro que vai ser adequado para o trânsito urbano, que é o principal foco do Mobi. Com conforto para o dia a dia, cidades atribuladas, trânsitos pesados. A gente sempre quer mais ter um pouco mais de conforto, porque a gente passa muito tempo nessa movimentação. E vai ter automaticamente esse prazer na direção. O interessante é que quando você adquire o câmbio GSR, não é simplesmente o câmbio, mas é um pacote que vem incluído maior. Quando você compra o Mobi Drive com o câmbio GSR, vem, além do câmbio, as borboletas, são chamados paddle shifts, que são aquelas borboletas, aquelas aletas que você movimenta as marchas atrás do volante. Vem um painel de 3.5 polegadas em alta resolução em TFT, que é muito legal para gerenciar toda essa tecnologia. E vem um computador de bordo com a função trip A e trip B, que a gente chama, que é uma forma que você tem de medir o consumo em duas situações. E é muito legal, porque é o carro mais econômico no mercado brasileiro. Nada mais interessante que você ter várias formas de medir o consumo e validar isso e ver isso acontecendo. Além disso tudo, tem algumas outras funções no console de botões. E alguém pode estar perguntando, mas o carro tem uma borboleta para dirigir manual? Como é que funciona isso? Você tem a opção de dirigir o câmbio GSR na condição automática. Acelerou, as marchas passam, alcançam esse consumo fantástico, o carro mais econômico do Brasil, ponto zero, perfeito. Adriano, eu quero dirigir brincando com as borboletas, no sentido de eu comandar a troca de marcha. Você aperta um botão no console, que está escrito AM de automático manual, e você muda para a condição manual. Você consegue dirigir fazendo as trocas de marchas com a borboleta. Mas quando eu vou saber que eu tenho que fazer a troca de marcha? Além do giro, tem uma outra indicação? Tem. Você tem uma indicação no painel, que é uma seta escrito Shift, que a gente chama que é um indicador de troca de marcha. É o carro te informando a melhor hora para você, na borboleta, trocar a marcha. Ou seja, buscar economia, eficiência energética, também na condição manual. Além disso tudo, você tem a condição de também utilizar a borboleta na condição automática. Ou seja, você está dirigindo o carro, você quer fazer uma intervenção, uma bela hora, você quer não esperar passar a marcha no sistema tradicional, mas eu quero pegar e quero fazer uma redução aqui muito mais rápida. Eu posso fazer a redução através do kick-down, que é cravar o pé no acelerador e o carro faz a redução, de uma forma macia. Eu peço para todo consumidor experimentar, ele vai ficar encantado da maciez que isso faz. Mas eu posso fazer na borboleta. Poderiam, mas está no automático. Eu assistindo na borboleta e mudo a marcha. Ele vai para o manual ou fica no automático? Quando você pega e faz isso, automaticamente ele passa a marcha, dentro de 6, 7 segundos ele volta para o automático. Sozinho. Conforto e prazer. Tem mais? Tem. Tem uma teclinha chamada esporte. Ah, me ajuda aí. O carro é 1.0 e vocês têm uma tecla esporte. Ele vira um esportivo? Não. A tecla esporte é muito mais somente também, que uma regulagem para passar a marcha com uma rotação mais alta, e com isso, com o giro mais alto e o carro mostrar mais força. Não. Não é tão simples assim. Então, vocês usam um pouco mais. Tem uma mudança na calibração do acelerador, uma mudança na central do motor, ou seja, para que eu tenha efetivamente não comportamento esportivo. Não é essa a pretensão nossa. Apesar do motor Fire ter uma curva de torque fantástica, é um carro que tem um desempenho fantástico, o objetivo ali é ter um carro mais divertido, não esportivo. Divertido porque é um carro 1.0, com um torque legal, que com a função esporte, ele vai passar a marcha de uma forma mais divertida, que vai dar uma emoção, uma pegada mais legal para o consumidor. Então, ele consegue dirigir mecânico, automático, até com as borboletas, com as borboletas, com a tecla esporte, e tudo isso para gerar prazer na direção, segurança, conforto, o carro no comando na mão dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí